Olá galera pessoal aqui do canal Dicas e Pesca sejam muito bem vindos hoje trago uma dica para vocês aí que não conhece os chaves da Joway trouxe dois modelos aqui para mostrar para vocês e também mostrar os riscamentos dele então bora para a vinheta Bom galera a Joway tem no mercado alguns tipos de Shed, eu trouxe dois aqui para vocês darem uma conhecida esse aqui é o Cow Shed e esse é o Cow Jerk vou mostrar aqui um detalhe o Cow Jerk ele tem essa, parece uma língua bifurcada e ele foi feito para ser utilizado aí primeiramente com iscas ou com anzóis Offset, no caso este modelo aqui que é uma das montagens que a gente vai mostrar para vocês o iscamento dele, ok? E esse aqui é o Cow Shed tem diversas cores, diversos modelos que é o que tem esse pezinho aqui né ele vibra na água, quando ele passa ele vem vibrando que é utilizado com o Jig Head então vamos lá bom, partindo agora para a câmera a câmera 2 no caso, a câmera do detalhe vou explicar para vocês como é que se isca o Cow Shed o Cow Shed vocês já sabem, ele é utilizado aqui com o Jig Head você pega ele no tamanho correto vou explicar o máximo para vocês aqui se você não tem noção do tamanho do Jig Head que você vai colocar ele simplesmente não pode ultrapassar mais que a metade no caso do Shed, você coloca ele do lado pode ver que o rabo fica bem solto aí o peso do Jig Head vai ser de acordo com o amarelo então, aqui no caso é as costas do camarão está escrito D.O.A aqui não vai dar para pegar na câmera mas está escrito D.O.A D.O.A, no caso, brasileirizado o pessoal chama de Doa aqui no Brasil, essa marca então vai estar o Doa, bem em cima aqui então significa que é as costas a parte de baixo e a barriga do peixinho então tendo em vista que aqui está escrito D.O.A eu vou pegar o meu anzol o Jig Head no caso e vou colocá-lo desta forma aqui nas costas dele e vou começar o escamento então ele tem até uma borbulha aqui no meio certinho você coloca ali no meio e vem alinhadamente conforme é o camarão então você alinha corretamente e vem iscando o seu Cow Shed começou a fazer a curva pode virar e já está na hora iscou virou encaixou prático fácil rápido ok qualquer coisa vocês voltem aí e vejam novamente o escamento como é que funciona depois eu vou estar pescando com isso aqui mostrando para vocês o trabalho mas de antemão é muito simples tá galera o Cow Shed você pode trabalhar do mesmo jeito que o camarão tocando ao fundo né ou você pode arremessar contar de 1 a 3 de 1 a 5 e vir recolhendo e dando toques de var como se fosse um plug vai trabalhar a meia água e aí vibrando o rabinho chama bem a atenção do peixe agora vamos partir para o Jerk da Doa né o Cow Jerk né o Cow Jerk ele tem um detalhe bem interessante vocês podem notar que tem uma canaleta que está nas costas dele ok é a parte mais achatada é as costas desse Shed já na parte de baixo onde seria a barriga né do Cow Jerk pode ver que ele tem uma fissura bem aberta ó você abre ele aqui assim é para facilitar a entrada do anzol offset que é esse aqui então vou mostrar para vocês o escamento esse anzol aqui é o correto para ele só que o tamanho está errado tá eu estou colocando só para vocês para demonstração para vocês terem uma ideia para ficar bem pretuberante para ver esse aqui é um barra zero no caso deveria estar usando aqui um 3 barra zero seria o ideal então vamos lá bom sabendo que aqui é as costas do seu Shed né eu viro ele de barriga dessa vez é o contrário vou fisgá-lo bem na na cabecinha aqui ó bem aqui no começo vocês estão vendo bem direitinho aí ó coloco bem no comecinho eu fisgo reto e viro ó já saiu aqui fisguei e virei como na minhoca levo o meu anzol até o final ok já mostrei também esse em outros vídeos em montagens esses temas dá uma olhada lá nas minhas playlists coloquei do lado marquei com o dedo aqui ó você pode marcar com a caneta como esse anzol deve ficar por dentro dele então eu vou ter que espetá-lo aqui então eu seguro aqui pego aqui pelo meio já vi onde ele passa ok e atravesso o meu calchedo não se preocupe se ele atravessar meio errado só voltar um pouquinho e ele vai atravessar aqui ó vai sair aqui ó já saiu perfeitinho ó e aí o que acontece você escorra puxa ele pra trás assim que ele vai ficar o que acontece aqui eu não preciso nem fisgar ele aqui caso você queira fisgar no próprio corpo aqui do teu calchedo você pode fisgar mas não é necessário o peixe batendo aqui pode ver que ele ficou pequeno tá vendo a distância que ficou aqui ó três dias de diferença se fosse um 3 barra 0 eu saia bem aqui atrás a gola seria até maior ficava melhor pra demonstração mas é o que eu tinha na hora então ficou assim então a montagem ele fica dessa forma aqui ok aí você pode fazer um Carolina pode fazer um Texas Ring pode fazer um é a outra montagem também o Florida Ring e também pode usá-lo como o Double Focus Ring que eu já mostrei também em outro sistema de montagem vocês vão acompanhar lá então o peixe bateu não vai nem fazer muito esforço porque olha só olha só a distância que vai a hora que ele bater aqui ó o anzol vai bem pra dentro do do Coucher aqui ó olha só tô mostrando aqui ó ele vai entrar aqui ó vai entrar aqui dentro não vai rasgar e olha só o tanto que ele vem pra fora olha só o anzol todinho pra fora então você pode jogar no meio da galhada sem problema é só voltar ó ele volta a ti ok Coucher da G.O.A. ou Doa como você preferir bom galera essa é a dica de hoje dica do escamento dos dois tipos de camarões da G.O.A. ou Doa como você preferir fica pra você aí então as montagens estarão na nossa playlist dá uma olhadinha nas nossas playlists lá tá logo mais tá aí fazendo montagens com ele fazendo pescarias também ok ativa a sinetinha clica no joinha pra ajudar a gente nas postagens aí se inscreva que é o mais importante eu queria você poder também tá acompanhando tudo que acontece aqui no canal curta nossas plataformas aí Instagram Twitter página no Facebook e dá uma olhadinha também no nosso blog rivaldoribas.blogspot.com.br sempre com grandes novidades pra vocês um abraço galera tchau tchau Tchau